Prometo ser fiel, amar-te... Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te... Oi? Tudo bem, meu amor. Pode ir. Pode ir prosseguir. Não precisa começar do início, não. Pode ir. Amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza... Oi? Ou, minha santa, perdão. Era só um abercórdão, mas já tá tudo certo. Pronsiga. Na saúde e na doença, até que a morte você fale. Tão casado, tão casado. Em nome da lei, em nome de Deus, declaro marido e mulher já pode beijar a noiva. Calma, seu juiz, você vai pra onde? Ô, minha irmã, me perdoe que eu tô indo pro Outlet, Mota, Paraíba, com viscões de até 70% e eu só tenho essa droga. Eu te disse, meu bem, que casar você pode casar qualquer dia, mas Outlet, Mota, Paraíba, ah, meu amor, só dia 23 a 30 de setembro. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Tchau.